Música Meus irmãos, a paz do Senhor Abra a sua Bíblia, vamos ver o que Deus tem pra nós Livro do primeiro, livro dos reis de Israel Segundo livro dos reis de Israel O capítulo é um, pode ser chamado também o quarto livro Glória a Deus Às vezes você vê a Bíblia toda rasgada assim do pregador Quando você vê a Bíblia móvel, porque a pessoa não lê Bíblia, viu irmão? Amém? Glória a Deus Capítulo um Os que acharam, digam amém Glória a Deus Capítulo um Quem não tem Bíblia, pera uma carona Quem tem Glória a Deus Eu tenho que ficar parado aqui, né? Não é cinegrafista Não pode andar, né? Pode? Tá Glória a Deus Acharam? Deus é tão bom que em janeiro, depois do evento que faz ser fatal Até esqueci de falar pra vocês Tô indo pros Estados Unidos com a minha esposa também Tô viajando demais A gente tá ficando... É... Pensa na mulher bonita que Deus me deu, irmão O trem é bom demais Acharam? Depois da morte de Acabe Moab se rebelou contra Israel E Acasias Caiu da grade de um quarto alto que tinha Samaria E adoeceu Então enviou mensageiros Para consultar a Baalzebub E Deus de Ecron Se sararia Daquela Doença Grita comigo Mas o anjo do Senhor Fala bem alto Mas o anjo do Senhor Quem falar alto vai Pagar a cantina Quem falar baixo vai pagar a cantina pro outro aí Mas o anjo do Senhor Mas o anjo do Senhor Corruidade pra não pagar a cantina Disse a Elias O tisbita Levanta Sobre-te para encontrares Com o mensageiro de Samaria E diz-lhes porventura Se não há Profeta Isto? Ou se não há Deus? Se não há Deus em Israel Para ir-te consultar A Baalzebub Deus de Ecron Diga amém Amém Olhe pra mim aqui rapidamente Acabe era rei em Israel E por um bom tempo Vou levar de presente Tá gente E por um bom tempo O Acabe Ele reinou O Acabe era um rei ruim Pensa num camarada ruim Era Acabe O Acabe Ele sai De Samaria E vai Casar-se com uma mulher Por nome de Jezabel E quando ele casa com Jezabel A Jezabel tem uma cultura diferente Tem uma cultura Diferente A cultura de Jezabel É o seguinte Preste bem atenção Porque não vão voar aqui hoje A cultura de Jezabel É o seguinte Nós adoramos A dois deuses No mínimo Asterote E a Baal Nós não temos compromisso Em adorar A outros deuses A não ser esse E quando ela chega Na capital Da adoração A primeira coisa Que ela faz É exterminar Acabar com o culto Em Israel Ela começa a pagar bem Aos sacerdotes E os sacerdotes Começam a parar de oferecer Ofertas e holocausto Ao verdadeiro Deus A Gegê Era terrível Gente Ela tinha até poder Sobre É O Acabe Um dia o Acabe Queria comprar uma avinha E não conseguiu comprar Tamim Borocochô Sabe aqueles caras frouxos Era o Acabe Aí o que você tem Bem É que eu quis comprar Uma avinha aí De um tal de Nabote Ele não quer vender Porque tem gente Que mora no palácio Comecei Mora no palácio Come no palácio Veste roupa do palácio Mas não tem A avinha Que você tem Eu vou melhorar Porque só o altar Deu glória E meia dúzia Deu glória Você está com cara de PT Então eu vou tentar melhorar Lá vai Eu estou dizendo A sua casa Pode não ser um palácio A sua casa Pode ser Não pode ser a melhor De Botucatu Você não pode morar Na melhor casa Mas a sua casa Tem o que o palácio Não tem Tem vinha Então eu vou tentar melhorar Para você dar um glória Mais alto Todas as vezes Que a Bíblia fala de vinha Fala de uva Uva fala de vinho E vinho É obrigatório Tem Israel Porque fala de alegria Tem gente que tem cetro Tem coroa Tem súdito Tem servos Tem dinheiro Tem posição Eu tenho que falar devagar Porque o médico pediu Para falar devagar Que meu cérebro Ainda não consegue Raciocionar um pouco rápido Mas eu estou guiado Pelo Espírito Santo Para dizer para alguém Aí vai a profecia Você não mora no palácio Mas o palácio Mora dentro de você Procura uma pessoa bonita Me ajuda no retorno Por favor Procura uma pessoa bonita Que está cheia Do Espírito Santo Primeiro dá uma olhada Vê se ela está cheia Vê se ela está cheia do Espírito Santo Olha para mim aqui Eu vou te ensinar A detectar Se está cheia do Espírito Santo Não é que ela fica só gritando Ela grita glória Mas ela tem Ela tem Ela tem alegria Uma pessoa que não tem Espírito Santo Irmão do céu Você tem até que fazer o sinal da cruz Sai de perto dela Você está entendendo? Que é uma cara feia Religioso Não dá glória Não sorri no culto Agora uma pessoa cheia do Espírito Santo Ela está no culto Ela fala lá Pregador que eu vou pegar Eu quero receber Ele já está levantando a mão Ele canta Ele dá glória Então primeiro dá uma olhada Vê se essa pessoa é cheia do Espírito Santo Se ela tem cara que dá glória Se ela tem face que dá aleluia Se ela está acordada Agora se ela tem Pega na mão dela E diga Você não mora no palácio Você não tem palácio Mas olhe para cá Fala Olhe para mim Fala Olhe para mim Você tem roupa de rainha Roupa de rei Roupa de príncipe Ou de princesa Diga alto Porque o palácio Vai se abrir E você vai morar no palácio Mas enquanto você não mora no palácio Você come a uva do palácio Eu vou tentar melhorar A primeira profecia Se servir você pula da cadeira Chuta o irmão do lado Mas reage da glória Sabe o que eu estou dizendo? O que me traz felicidade Não é a casa boa que eu moro É o Espírito Santo Que habita na minha vida O Acabe Ele era mandado por Jezabel E a ordem de Jezabel O seguinte Ninguém dá glória No culto aqui Tem que adorar do meu jeito Tem que cultuar da minha maneira Tem que fazer do jeito que eu faço Porque do jeito que eu faço É melhor Então aqui Acaba esse negócio de glória Eu estou trazendo nossos dias Esse negócio de aleluia Negócio de sacrificar bezerro Negócio de sacrificar ovelha Pombo Acabou O negócio aqui agora É pedir a Baal É o Deus da chuva Asterote é o Deus da fertilidade Nós que mandamos na terra Na agricultura Ninguém mais cultua Do jeito que cultua Aqui Agora vai cultuar do meu jeito Só que Deus levanta um profeta Porque Deus olha para Samaria Olha para Israel E não encontra ninguém dando glória Não encontra nenhum sacerdote Com incensário na mão Ninguém vai mais no templo Para adorar a Jeová Sabe aquele culto chato Igual a espada Comprida e chato Que você dorme no ombro do irmão Você não sente nada Assim estava os cultos em Israel Só que o texto diz Que Deus levanta um profeta E quando Deus levanta um profeta O profeta Talvez se ele estivesse vivo Ele ia congregar nessa igreja Aí ele diz Olha Atenção A profecia é essa Qual é a profecia? Deixa que eu controlo aqui A profecia é essa A Gegê vai morrer Jezabel vai morrer Os cães vão lamber E comer a sua carne Acabe Você se prepara frouxo Você também vai morrer E a Bíblia diz Que Jezabel morre Acabe está indo para a batalha Só que o Acabe É aquele desviado Que sabe que Deus fala E tem medo de Deus Aí o que Acabe faz? O texto diz Que Acabe chama Jeosafá Jeosafá era crente Quem está me entendendo Diga amém Jeosafá era crente Só que o Jeosafá Faz aliança E vai para a batalha Aí o que que o Acabe faz? Ele pega a roupa dele Pega a coroa dele Pega o carro real E a carruagem real E fala Jeosafá Muita no meu cavalo Na minha carruagem Usa a minha roupa Fica no meu lugar como rei Que eu vou disfarçar-me de soldado Eu vou ficar como soldado na guerra Aleluia Só que olhe para cá A orde foi dada Ninguém mata soldado Ninguém mata capitão Ninguém mata general Ninguém mata tenente A orde é Mata o rei Dispara sobre o rei Só que olhe para cá Quando o soldado viram a roupa Aleluia De Acabe em Jeosafá É ele Quando chegaram perto Viram que era Jeosafá Se afastaram Os flecheiros puxaram a flecha Agora comecei E ficaram com a flecha esticada Dizendo Hoje nós mata Acabe Só que a orde é Não dispare a flecha Não atire a flecha Tem que acertar em Acabe Aleluia E o Acabe disfarçado de soldado Aí vai a profecia Cuidado que alguém vai se Vai ficar com cara feia Mas eu tenho que falar que é profecia Lá vai Tem gente que usa roupa de soldado Mas não sabe marchar como soldado Tem gente Que está no meio de soldado Mas não sabe levantar a mão como soldado Aleluia Está dissuassado de crente Mas até agora não deu glória Não deu aleluia Não ajudou a cantar Não fez oração Aleluia Não sabe entrar na marcha Não sabe fazer os compassos certos Mas deixa Aleluia Deixa eu ser proteto Segura um pouquinho agora o fundo musical Que eu vou fazer o povo da glória Lá vai Qual é a mensagem que eu quero pregar É que quando passa a manhã Pastor Jefferson Passa a tarde Parece que eu estou vendo Deus falando Solte a flecha E a flecha solta E a flecha começa a procurar Ô glória Cadê você Acabe Você se esconde do pastor Mas não se esconde de Deus Eu vou te pegar hoje Até hoje você proibiu os meus vasos de dar glória Até hoje você proibiu os meus crentes da glória Mas os verdadeiros vão levantar a mão e vai dar glória Soldado frouxo Não vai conseguir nem abrir a boca pra dar glória Soldado frouxo Não vai conseguir nem levantar a mão Nem uma mãozinha pra dar uma aleluia Só que o texto diz Aleluia Ela já levantou alguém ali Que a flecha disparou E atingiu Acabe E Acabe morreu A primeira profecia que eu tenho Se servir pula na cadeira Deus vai arrancar Quem quer arrancar a glória dele De dentro da igreja Deus vai arrancar Quem quer arrancar A unção dele dentro da igreja Se tem alguém que crê em revelação Se tem alguém que crê em profecia Dá uma sacudida Quem tá do seu lado e fala Tá liberado pra dar glória Sacode aí atrás Fala tá liberado pra dar aleluia Sacode quem tá na direita Tá liberado pra cantar Tá liberado pra levantar a mão Porque quem te segurava Não te segura mais O texto diz claramente O Acabe morre Acacias vai reinar em seu lugar E quando Acacias vai reinar em seu lugar O texto é bem claro O Acacias já tem uma lição lá atrás Agora ele tem que ser melhor Ele tem que ser o que? Melhor Só que o texto diz que ele faz pior do que o pai dele Só que Deus sabe pegar O Acacias fica doente Qual é a doença do Acacias? Ele tá andando No palácio de descanso Seis metros de altura Ele desliza e cai Ele tem fraturas no corpo E essas fraturas Nenhum ortopedista consegue ligar Aí ele tá em cima de uma cama Sentindo dor E as dores são constantes Ele manda chamar os mensageiros E os mensageiros Não é qualquer um Eles vestem uma indumentária Eles vestem uma roupa diferenciada Ninguém pode parar eles Ninguém pode entrar na frente deles Porque é mensageiro do rei Aí o rei fala Sai daqui E vai até A Baal Zebub Deu Giacron Pergunta pra eles Se na cama que eu estou Eu vou morrer Ou se eu vou viver Então os mensageiros Tá saindo de Samaria Tá saindo do palácio Nesse meio tempo A Bíblia diz que o anjo do Senhor Você leu Mas o anjo do Senhor Foi até a casa de Elias E diz Elias Coloca a capa de profeta Coloca o cinto de profeta E vai pras entradas dos portões de Samaria Levanta a mão que eu vou profetizar Elias Tinha hábito De receber anjo Na sua casa A casa de Elias Era hospedaria De anjo E casa que recebe anjo A morte está proibida De entrar Casa que recebe anjo A doença está proibida De entrar Eu vou melhorar Eu acho que não Falaram pra mim Que o avante missionário É um avante É pentecoste Então vou melhorar Elias recebia anjo Deus manda dizer pra alguém Enquanto você está aqui O meu anjo está indo lá Na sua casa agora O anjo apareceu a Elias E diz Coloca a roupa de profeta Coloca o cinto de profeta E vai pra entrada dos portões de Samaria Ai se você não der glória com isso Eu vou jogar minha bíblia na sua cabeça Do palácio A saída dos portões Era mais perto Do que da casa de Elias O mensageiro Está montado em cavalo E não é cavalo É qualquer tipo de cavalo São cavalos reais Do rei São cavalos Vindo do Egito Cavalos bons de guerra Cavalos bons pra correr Só que Elias Não está sozinho Ele está com a palavra profética E quem está com a palavra profética Ele pode estar a pé Ele pode estar de bicicleta Mas ele chega Aonde Deus quer que ele chegue Ele entra Ele abre O que Deus quer que ele abre Oh meu Deus O anjo do Senhor O anjo do Senhor falou Elias Vai pra lá Por favor Eu tenho uma profecia de Deus Sim, estou vendo Qual é a profecia? Um anjo É o suficiente Pra acabar com toda aquela bagunça hoje Um anjo A Bíblia diz que Sennacherib Era guerreiro Perigoso Todo mundo tinha medo Mas de madrugada Deus mandou um anjo Pastor Joaquim E matou 185 mil soldados sírios E a Bíblia diz Que Sennacherib Voltou pra casa De cabeça abaixo Envergonhado Se servir Pula da cadeira Mas reaja Aí vai a profecia Deus está dizendo Sabe aquele soberbo Que quer te humilhar Sabe aquele que diz Que vai acabar com o teu sonho Que vai fechar a porta Deus vai mandar um anjo Lá Agora E o texto diz claramente Que o anjo do Senhor diz Coloque a capa de profeta Meu Deus É muito forte Meu Deus É muito forte Deus estava animando O ministério De Elias Elias achava Que ele não era mais útil Pra nada Mas Deus estava dizendo Você só para Quando eu quiser Quem manda em você Sou eu Levante o dedo de profeta Mais alto que você puder levantar Aleluia Aleluia Eu vou esperar até todos Entrar pra me entregar Mais uma revelação Levante o dedo de profeta Mão direita assim Aponta pra alguém Do seu lado Aponta o dedo de profeta E diga bem alto Diga Você só vai parar Quando Deus quiser Não, não, não Não, não, não Vamos de novo Vamos tentar de novo Levante o dedo de profeta Me ajuda aí Levante o dedo de profeta Deus vai usar tua boca Olhe dentro do olho Dessa pessoa Aponta o dedo pra ela E fala Você só vai parar Quando Deus quiser E eu tenho uma palavra De Deus pra ti Pastor Jefferson Muita gente Falaram que ia ajudar Muita gente Falaram que ia depositar Muita gente Falaram que ia investir Mas muita gente Fechou a porta Só que Deus Manda dizer para ti Eu escolhi esta cidade Para o maior avivamento Missionário Do interior de São Paulo Uramaia E manda Deus Falar pra ti Quando as torneiras Da terra se fecham Eu abro a torneira Do céu pra honrar Quem acredita Abre a boca O texto diz Claramente Oh meu Deus Que Elias colocou A capa de profeta Urejá Manacototitanoacam Zama de como Adama Adiaparonakmifá Merete Osmai Kendolori É Vou entregar já Aleluia Ele foi animado Onde os levanta Por favor Se acorde Quem está do seu lado E diga Eu sei que está difícil Fala alto Eu sei que está apertado Eu sei que muita gente Quer ver a tua queda Eu sei que muita gente Quer ver a tua derrota Eu sei que a vontade É ficar trancada Dentro de casa Por favor Deus está usando a minha boca Mas Deus me trouxe lá De cara Picoíba Só pra dizer pra alguém Levanta Eu ainda tenho muita coisa Pra fazer contigo Eu sei que alguém está dizendo Você já era Mas Deus me trouxe aqui Pra dizer pra alguém Levanta Eu ainda vou te usar Eu ainda vou te usar Abra a boca E me glorifica Tem coisa grande Chegando na tua casa Levanta Eu vou abrir porta Onde não tem parede Levanta Eu ainda tenho ministério Abandonar jamais Amar sim Não abandona Levanta Eu vou te usar Pastor Eu não sou pregador Igual o senhor Eu também não era Eu era vendedor De cocada no trem Mas o senhor diz Levanta Eu ainda vou te usar Eu estou profetizando Pra quem crer A glória da última casa Será maior Do que a da primeira Levanta Por favor Deus vai usar você Se você soubesse O que eu estou sentindo aqui E o que eu já estou vendo Você estava agora É mais alto Dá um abraço Quem está do seu lado E diga Levanta Não jogue a capa fora Não jogue o cinto fora Não desista Eu vim Aleluia Abraça ele aí Me ajuda Reaja Pelo amor de Deus E diga Levanta Onde a glória Deus vai te usar ainda Deus tem coisa melhor Se você soubesse Como Deus está te usando Nesse abraço Se você soubesse Como Deus está te usando Nesse glória Se você soubesse Como Deus está te usando Nesse aleluia Se você soubesse Como Deus está te usando Nessa língua estranha Você aumentava a voz Tem gente Que está dizendo Que você já era Que o teu ministério Já era Mas Deus me trouxe aqui Pra dizer Eu trouxe um anjo Você sabia que pastor Na Bíblia é anjo Eu vim fazer função De anjo aqui hoje E qual é a função? Levanta Eu tenho coisa melhor Pra tua vida Levanta Eu tenho coisa grande Pra você Levanta Eu vou te usar Levanta Porque eu ainda Tenho a obra Na tua vida O texto diz claramente Que Elias Que Elias levanta E vai pra entrada Dos portões de Samaria Ai, ai, ai Ai, ai, ai Elias vai pra entrada Dos portões de Samaria E quando Elias Vai pra entrada Dos portões de Samaria O texto diz claramente Que ele está No trajeto Aonde ia passar Os mensageiros do rei E ninguém podia parar Os mensageiros do rei E sempre alguém grita Sai daí Porque aí Não é teu lugar Sabe aquela noite Que eu com vontade De pregar É hoje Sai daí Que vão acabar Com você Larga a mão Porque você já Orou demais E Deus Não te ouve Me ajuda a pregar Depois eu pago Uma coxinha Você é o Elias Os acusadores Estão falando Sai Desiste Abre mão Você não pode Ficar aí A carruagem Ela está vindo E vai passar Por cima de você Mas Elias Se tu não der glória Com isso Eu vou pular Em cima de você Com os dois pés Agora Não, não Se você não Pelo menos reagir Dar um sorriso Eu vou pular Em cima de você Você nunca viu Um pregador doido Você vai ver hoje Aleluia Porque é profecia Eles queriam Arrancar Elias Por favor Vira para quem Está do seu lado E fala Olha a resposta Estão querendo Passar por cima Mas o Elias Gritou Eu não saio Quem me colocou Foi Deus Eu não saio Quem me colocou Foi Deus Bate os seus pés Bem forte No chão Não, não O povo Está no feriado Tem gente Que saiu daqui Para ir para a praia Aleluia Bate os pés Forte no chão E diga Eu não saio Foi Deus Que me colocou E vai doer Tem crente folgado Usa a bíblia Usa a bíblia Para te arrancar Tem crente folgado Que está torcendo Para esse avante Dar errado Só que Deus Falou para mim Não vai ter falta De nada Eu vou mostrar Para o invejoso Que eu ainda Estou no controle De todas as coisas Eu não sei quem recebe A profecia O território da bênção Está aqui O local da bênção Está aqui Só que o texto diz Que quando os cavalheiros Vêm Pastor Jefferson Elias não fala nada Ele só levanta a mão Os cavalos Tiveram que frear É a primeira vez Tu vê um cavalo Com freio ABS Mensageiro Mensageiro Tem mensagem Só que dessa vez Tiveram que calar a boca E Elias falou Onde é que vocês vão? Voltem Se você acreditar Em tudo que eu estiver pregando Vai ter testemunho Dessa noite Voltem E diga para o rei Acasias Se não há Deus Em Samaria Olha para mim É o ventilador Se não há Deus Em Samaria Olha para mim Aleluia Para ir consultar Trabalhar o Zebub Por favor Me arrume alguém Que tem um celular E que eu vou gravar Para o Jornal Nacional Agora Não Está filmando aqui? Está ao vivo? Então chega a câmera Em mim aqui O Brasil que eu quero Não é esse que é gravar lá? O altar que eu quero É isso que eu vou falar É altar que tem profeta O altar que eu quero É altar que não tem papagaiada Porque a história agora É coach E vocês me ajudam Porque eu estou denunciando O negócio agora É pregar assim O negócio agora É falar línguas estranhas assim Mas o altar que eu quero Para a nação brasileira É o altar do Assim diz o Senhor Aperta a mão de quem está do seu lado E diga Você acha que eu estou desde sete horas da noite Para ouvir conto de fada Para ouvir historinha Eu vim aqui Ouvir uma palavra O que é para mim fazer E o que é para você fazer Não saia da posição Que Deus te colocou Não arreda o pé De onde Deus te colocou Escuta Olhe para mim E deixe eu ser profeta na sua vida Eita Já estou ouvindo alguém Fala mais alto Essa língua aí Fala Eu sou o Senhor Que estou neste lugar A glória é minha Estou operando o milagre Não haja silêncio em vós Porque acabei de visitar Porque acabei de visitar as vossas casas Levantai as vossas mãos E me glorificai bem alto agora Porque o arco do valente foi quebrado agora A lança foi despedaçada agora No barulho do glória Eu entro na casa de alguém E dou vitória agora Assim diz o Senhor O Senhor Quem vem assistir vive só olhando Agora quem vem adorar, adora Ele é cabaiotã, mas na catuia até A catuia até Volta Diga pra eles Senhor Adelso e Sã Maria Eu tô sentindo um clima tão gostoso aqui Eles voltaram Quando chegou no palácio O rei disse Mas peraí Você não tem medo nem de sair daqui Da cidade É verdade rei Nós nem saímos Porque um homem Parou na nossa frente E mandou a gente voltar Qual é o nome desse homem? Rei Nós não sabemos o nome dele não Como é que a fissonomia dele Tinha tanta autoridade Se tu não der glória com isso Eu vou embora agora Que a gente não conseguiu nem olhar Dentro do olho dele Porque você já viu falso olhar Dentro do teu olho? É por isso que aquela cambada Passa perto de você assim O texto diz Que o Acasias pergunta Mas quem é essa pessoa? Essa pessoa nada mais é Do que um homem Que nós não sabemos o nome Mas a gente conseguiu ver a roupa dele Daqui pra baixo Ele usa uma pele de camilo Porque crente é conhecida Até pelo jeito que anda Até pela roupa que veste Até pelo jeito que fala Até pelo corte de cabelo Até pelo brinco que ela usa Alguém está entendendo O que eu estou falando? Crente é Até pela educação Crente mal educado Não é crente Eu ia falar jumento Mas como não estou na minha igreja É mal educado Crente sabe entrar E sabe sair Porque Salomão disse Me dá sabedoria Para entrar e para sair Porque tem gente Que só tem sabedoria Para entrar Mas não tem sabedoria Para sair Aí o rei grita Opa! Eu já sei quem é Quem é? É Elias O Tisbita Isso aqui não é um elogio Elias O Tisbita O de Tisba Isso é Elias O Caipira O Matuto O da Roça O que não tem diploma Ele não tem linhagem Nasceu do outro lado do Jordão Procura alguém que está do seu lado E fala alto E fala alto E diga para ela Você tem Fala alto O que eles não tem É Matuto É? É Caipira Não tem diploma Mas é profeta E profeta entra Onde reino entra Ah não Você perdeu a revelação Eu vou tentar Falar de novo Você perdeu a revelação Profeta Entra Onde reino entra Eu vou provar Para vocês Profeta entra na biqueira E sai vivo Agora o presidente Só se foi escoltado E olha lá Profeta Ele fala Ele fala O que o reino pode falar Profeta grita Larga a mulher do teu irmão E o reino pode falar Na frente dos outros Tem que chegar na frente Eu não gosto dele Diga Pode até não gostar de você Fala bem alto Mas você é Vaso de Deus Irmão Que noite é essa aqui Olha como o som está baixinho Aqui quer ver Só levantar a mão Que você toca Quer ver Toca aí E abrir a boca E dar um glória Bem alto Capitão Vem cá Pega 50 soldados Vai lá buscar ele Porque hoje Nós acabamos com ele Traz ele aqui Viva o amor Traga ele Só que Quando eles chegaram lá Olha a revelação Que Deus me deu no texto Ele não estava mais aqui Ele estava no monte Então as pessoas O capitão e os soldados O capitão e os soldados Não tinham que olhar assim Para ele Tinha que olhar Assim Eu não sei se alguém Contato seu No seu celular Vai desaparecer números Amizades Interesseiras Vão desaparecer De perto de você Porque Deus vai fazer isso aqui Com você A partir de segunda-feira Eu vou tentar melhorar Eu vou tentar melhorar Se servir Você dar um glória Mais alto Ainda é 10 para as 10 Dá para você dar um glória Mais alto Eu estou dizendo Que a partir de segunda-feira Quem te olhava assim Vai ter que levantar a cabeça Ela está lá em cima Foi Deus que colocou Eu vou tentar melhorar Para você me ajudar A dar um glória Mais alto Era para você A glória Mais alto Eu estou dizendo Que a tua casa Vai subir de nível O teu casamento Vai subir de nível A tua vida financeira Vai subir de nível A tua vida espiritual Vai subir de nível O teu ministério Vai subir de nível A tua saúde Vai subir de nível O teu pensamento Vai subir de nível A tua voz Vai subir de nível A tua mãos Vai subir de nível Aonde você tocar Vai subir de nível Faz assim com a mão Dá uma olhada Vê se tem alguém Que crê em revelação E diga Depois desse congresso Fala para ele bem alto Olha o que Deus vai fazer Com você Tenta de novo Fala Você não está entendendo Fala para ele Você não está entendendo Faz assim Faz assim Tem gente que quer Te olhar assim Mas depois desse congresso Olha o que Deus vai fazer Com você Estou terminando Agora Homem de Deus Que se depressa Você me chamou de que? Homem de Deus Você está nervoso? Estou Mas me chamou de que? Homem de Deus Pode não gostar de você Pode não gostar do jeito Que eu prego Mas vai ter que falar É homem de Deus É mulher de Deus Só um minutinho Segundo o banco Aqui tem uma filha de Deus Com a mão assim Fica de pé Por favor Você está me ouvindo? É você Fica de pé Se você puder Eu gostaria que você fizesse Do jeito que eu fizer Faz a sua assinatura Do seu nome Não, não Não há outra assinatura Assim Faz Você vai ter que entrar lá E assinar Porque acabou de descer Um anjo aí na sua frente Na hora que eu estava pregando Ele falou Para de pregar E diga para ela Que eu nunca perdi uma guerra E eu me apresento para ela Como um Deus Que dá resposta Até segunda-feira Eu coloco na palma Da tua mão Alguém disse que já era Mas o céu assinou para você A sua vitória aqui hoje É tão grande o que Deus Está te dando aqui hoje Uremaia Deus falou Eu visito lá ele agora Lá do outro lado agora Ele é Manaya É família sacerdotal E família sacerdotal Está debaixo da minha mão Ele é Manaya É tão grande o milagre Que eu estou te dando aqui Se pelo menos Dez pessoas Gritar glória E der aleluia Entrar no mistério Eu vou renovar Tuas forças E vou renovar A força de quem der glória Agora O meu espírito Vai te encher agora A minha unção Vai tocar sobre a tua vida Aí agora Enquanto eu toco em ti Eu arranco alguém Da enfermidade agora E no barulho Do glória da igreja Eu te dou vitória Pega na mão dessa pessoa Levanta ela Levanta Levanta essa pessoa Fecha os corredores Ah, eu estou sentindo Jesus aqui 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 Querida cantora Eu preciso de duas coisas da senhora Duas coisas, número um A senhora vai me A senhora vai dar um remédio para uma mulher que está aqui dentro E esse remédio não tem na terra Esse remédio é do céu A segunda, depois a senhora dá esse remédio Deixa eu ser preparado E a senhora vai cantar Com permissão do pastor Esta mulher Ela ia entrar em óbito Quinta-feira agora Quinta-feira agora Mas por causa desse remédio que ela vai tomar do céu Agora Deus vai quebrar o caixão dela Todos que são batizados Vai falando em línguas estranhas agora Vai Quanto mais você adora, mais Deus vai trabalhar agora Vai Quanto mais você adora, mais Deus vai trabalhar agora Vai Vou esperar você da glória Abre a mão cantora Porque o teu ministério não será mais o mesmo a partir de hoje O teu ministério não será mais o mesmo a partir de hoje E como prova de que eu, Senhor, estou falando contigo Eu vou fazer algo diferente Na hora que tu for até essa mulher Ela está aqui na minha frente Preto com a blusa por cima Se vocês pararem da glória Deus para de revelar e fazer O senhor de amarelo Que está do lado dela O senhor está me ouvindo? Você conhece ela? Então você me ajuda, tá? Preste atenção Fala para ela Você vai tomar um remédio hoje E você vai no médico E faça os exames novamente Porque você está curada Você tem muita coisa para fazer para Jesus ainda É nesse seu jeito Simplesinho que Deus te usa Pastor, Deus mandou eu fazer uma loucura aqui Remédio se dá assim, ó Vai lá Manda ela Põe na boca esse remédio Ah não, acho que eu entrei na igreja errada Cadê o povo que dá glória agora? Eu estou tocando nas tuas veias agora Ei, ma-ra-si Reme-me-quê Põe na boca dela esse remédio E deixa quem quiser murmurar Deixa quem quiser Pega anjo Arranca a enfermidade lá agora Se eu sou profeta de Deus Seja curada agora Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo que vai me ajudar agora? Cadê os crentes que dá glória a Deus que vai me ajudar agora? Quem não tem medo de abrir a boca para dar glória? Abra a boca agora! Vai dando glória que é particular Amém! 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 Ela mandou ir na lamaia Quem tem vergonha fica de boca fechada Agora quem é adorador? Agora Deus vai tomar todos os vasos agora Deus vai tomar alguém marchando, outro pulando, outro falando em língua Alguém não vai conseguir ficar calado aí agora Tenta segurar, tenta Tenta resistir, tenta, tenta, tenta Tenta resistir, tenta, pega Vai pegar todos os vasos A obra de macumbaria está sendo quebrada Porque Deus está dizendo Eu estou levantando o profeta Eu estou levantando quem ama e quem não abandona Eu estou levantando quem ama e quem não abandona Pega Tentamente A hora é quebrada A hora é quebrada Tentamente Se você puder Sai do seu lugar e abraça três pessoas E diga pra ela Não saia de onde Deus te colocou Se ela tem glória é porque acredita Abraça três pessoas e diga Não saia Não saia Se ela tem glória é porque acredita Vai lá, abraça ela, reaja Se não conhece, pelo menos pega na mão Não saia Não saia, abraça com as duas mãos Não saia Não saia do grupo Não saia da igreja Quem vai sair de lá é o diabo A glória da última casa será maior do que a da primeira Tem coisa, ai meu Deus Levante as duas mãos em direção a tua casa Levante as duas mãos em direção a tua casa Levante as duas mãos o mais alto que você puder Estou sentindo Deus aqui muito forte nessa casa Meu Deus Levante as duas mãos o mais alto que você puder E grita o mais alto que você puder gritar Diga o meu milagre Já virou notícia Dentro da minha casa Diga Deus Se o meu milagre Já chegou na minha casa Eu quero receber agora Um sinal Eu quero sentir a tua presença Na minha vida agora 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 Antigamente o demônio pegava Agora está sendo o chão do Espírito Santo ali Da Inglória Da Inglória a Deus Deus vai embriagar alguém Enquanto tu fica olhando o outro está só recebendo Abra a boca e adora Fala para aquele senhor Está lá na porta Camisa vermelha Alguém toca nele Faz assim com a mão O senhor olhou para trás meu filho O martelo bateu ao teu favor A causa já é ganha E o testemunho vai ser muito maior Pega Olhe para mim Enquanto a cantora se prepara Seja sincero Aonde está aqui dentro das pessoas Que são afastadas da igreja Pastor Eu estou afastado Levante a mão Tem alguém afastado Olha Deus falou com ela Você está afastada da igreja? Você também está afastado? Quem mais? Me ajude a localizar Você também filha? Tira o fundo musical agora filho Por favor Quem mais está afastado? Só essas três pessoas Quanto tempo a senhora está afastada? Cinco anos E você meu filho? Vinte anos E você filha? Quatro anos Deus parou esse culto para perguntar Você quer ficar mais cinco anos afastada? Você quer ficar mais vinte anos afastado? Você quer ficar mais quatro anos afastada? Deus me trouxe aqui para falar com vocês três E com quem mais estiver aí E eu não vou levar para casa o que Deus mandou falar para vocês Hoje é dia de vocês voltar Hoje é dia Pastor não tenho força Disserte bem Porque não é na sua força É na força do Senhor Pastor eu não estou liberto Disserte bem Porque quem te liberta não é você Se Jesus te libertar Você fica liberto para sempre Quem é a primeira das três pessoas Que vai vir aqui na frente Falar eu estou de volta meu pai Venha rápido Olha lá Vinte anos Voltando Glória Vinte anos Cinco anos Filha Tu acha que eu Deus não te achei no meio dessa multidão? Tu não pediu um sinal para mim? Eu estou te dando um sinal agora Tu não pediu para eu falar contigo? Hoje Estou curando a tua alma Estou te renovando Daí agora Com o meu espírito Eu vou fazer Tu sentir de volta A alegria Que tu sentia há quatro anos Dentro da minha casa Quando alguém cantava Porque eu tenho chamada E te chamo De minha ministra De louvor Eu coloco um cântico novo Na tua boca Agora E eu mudo toda a tua história Diz o Senhor Tem mais alguém que está afastado? Você está afastado? Ela estava afastada? Está voltando para Jesus? Ah, dá glória a Deus, gente Gente Eu ia orar Mas o Espírito Santo Falou no meu ouvido Tem mais alguém para voltar? Deus não mente para mim? Eu perco a cabeça Mas não perco a profecia Tem mais pessoas para voltar Olha lá Ah, eu estou sentindo Jesus aqui Eu estou sentindo Jesus aqui Vamos orar por essas pessoas Esse é o maior milagre do Congresso Oh meu Deus Oh meu Deus Eu tenho recomendações médicas Eu não podia voltar para pregar ainda Mas não consigo ficar parado Vamos orar Cadê a outra pessoa Que tem que voltar agora também? Ele falou no meu ouvido Eu pego a cabeça Mas não pego a profecia E vou contar até três Deus falou que tem mais gente Eu vou contar até três Deus falou Você tem coragem de falar não para mim hoje? Quem tem que falar não para você sou eu Eita Aonde está a outra pessoa? Eu conto até três Eu já vou orar por essas vidas aqui Deus não mente para mim Deus falou para mim Antes de orar Chame Porque eu estou dando A última oportunidade Para alguém Um Você vai vir Dois O céu está aberto para você Venha rápido Eu ia orar Deus falou Tem alguém que tem que vir Porque eu quero abraçar essa pessoa agora Estende a mão para cá Igreja Jesus grande Vai chegar uma mulher aqui Vai parar com o carro bem na porta O carro dela é branco Ela tem motorista Ela vai descer Com uma bolsa Meia marronzada Brilhando E ela vai falar Eu vim trazer um cheque Para ajudar a terminar a reforma Porque Deus está destravando Que está travado Na reforma Hoje O cheque é do banco Do Bradesco Eu já mandei meu anjo De lá em Lençóis Paulista E já estou comunicando a ela Onde é Glorifica meu nome Porque eu também estou sendo um médico Para tu aqui nessa noite Eu vou fazer uma cirurgia Porque é mal de família Eu estou cancelando o funeral Aqui em cima Aqui em cima Desse altar Agora Estou sentindo o Deus Ou tu acha Que eu não estava lá no sonho Que tu teve E tu falou Será que eu vou ser o próximo? Eu vou aumentar Teus dias de vida Na terra Tu apenas vai ficar sentado E deixar o meu soldado Marchar Estou contigo Eu estou contigo Tu não contou nada Para ninguém Ou tu acha Que eu não vi aquela pontada Que tu sentiu Eu arranquei o peso hoje Te dou saúde Te dou livramento Porque esse povo Não está preparado Para mais uma perda Esse povo Não está preparado Para mais um caixão Esse povo Não está preparado Para mais um velório Esse povo Ainda não está preparado Então hoje Eu acrescento Teus anos de vida Deca na rassura Eu removo As tuas forças Eremaia E para tu saber Que eu sou Deus Que falo Eu vou tomar Toda a minha igreja Glorificando E falando em línguas estranhas Agora Vamos orar Presta atenção Com permissão do pastor Depois eu gostaria Pastor Que mandasse pegar O telefone O whatsapp De todas essas pessoas Que aceitaram a Jesus Voltaram E o nome delas E se possível Passa o meu whatsapp Porque eu quero Sempre estar orando Por vocês Vocês entenderam? Meu filho Eu vou ter que parar A casa da hora Vamos orar Deus está me dando Uma visão aqui Muito forte Meu filho Você é de blusa preta? É Sobe aqui no altar Rapidinho Sobe aqui no altar Vem cá Você me conhece? Você me conhece? Toca aqui no altar Toca aqui no altar As duas mãos Diga igreja Igreja A partir de hoje O meu ministério Começa a mudar Começa a mudar Eu vou ser Um grande pastor Um grande pastor Porque filho de sacerdote Porque filho de sacerdote Sacerdote é Quem é o pai dele? Você é pai dele? Abraça seu filho Porque Jesus está aqui Eu estou sentindo Meu corpo arrepiado Se deixar Eu dou lugar Tem uma hora Abra sua mão Meu filho Você está me ouvindo? Olha para mim Eu estou preocupado Com vocês Gente Mas Deus está me dando Visões muito fortes aqui O que eu faço? Deus falou que Essa noite vai ser Diferente de todas as noites Pastor me traz Fazer três dias aqui Explosão de milagre Vamos fazer? O que vocês acham? Três dias Explosão de milagre Eu dou uma aqui na cidade Como na casa de vocês Tomo café na casa de vocês Vou ver a data Tem quartinho lá na sua casa para mim? Isso Não tem hotel Tem um empregador fresco Glória a Deus Abre a sua mão Eu não estou vendo você como empregado Se você não votasse hoje Você ia perder até a sua vida Rapaz Você tem chamada de Deus Você é um cara inteligente Mas teimoso Você é teimoso para caramba De remenência Mas Deus Fala para ele que eu Tenho um amor específico Pela vida dele E eu tenho um amor tão grande por ele Que eu fiz promessa E as coisas estavam travadas Na vida deles Você sabia que o diabo Ia jogar um para o lado Para o outro Mas a mão de Deus Agarrou vocês aqui hoje E Deus manda dizer para você Moço O teu ministério Vai começar a andar A partir de hoje Porque você também é do altar Deus tem coisa na sua vida E os céus Falou para mim Tomara que alguém dê glória Quem tiver inveja Fica de boca fechada O céu falou para mim Eu restaura a sua vida hoje Eu restaura a sua vida hoje Ai eu estou sentindo Deus aqui Estou sentindo Deus aqui Eu estou sentindo Deus aqui Pastor Joaquim Estou sentindo Deus aqui Vontade de dançar no espírito aqui Vamos orar por eles Por favor não esqueça de fazer isso Que eu pedi Você é linda viu filha Você é linda Você é especial E o Deus te ama demais Amém? Grava essa palavra Estenda a mão para cá Oh meu Deus do céu Aleluia O emenecã matéria A minha plama De fama Jesus A primeira vez que eu estou aqui Jesus me segura Pai eu abençoo a vida dessas pessoas Perdoa os seus pecados Escreve seus nomes no livro da vida Dá o direito deles Entrar na cidade pelas portas Eu profetizo toda sorte de bênção De milagre E eu declaro a partir de hoje Todo milagre Todas portas abertas Eu profetizo o milagre extraordinário Sobre a casa Sobre a família Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh presta atenção Presta atenção Pastor falou que eu posso ir até duas da manhã Presta atenção Olha para mim Quando eu falar três Vocês vão virar para lá Olha a recepção Que a nova família de vocês vão dar Não se assustem Uns vão aplaudir Outros vão até assoviar Outros vão até bater o pé Eles vão sorrir Amém Tem um que vai até segurar a chapa Para não cair Mas vai dar risada Olha a nova família Um, dois, três Vira para lá Olha como eles recebem Olha vocês Um, dois, três